Nós queremos fazer a regularização fundiária nas urbes, nas cidades, porque a pessoa tem a sua casa, muitas vezes, sem nenhum título de propriedade. Isto é uma angústia social, porque o sujeito sabe que, de repente, pode sair de lá ou ser tirado de lá, especialmente aqueles que ocupam terrenos públicos. Nós queremos levar adiante esse plano que está sendo traçado pelo Ministério das Cidades.